Estou o meu esconderijo, mas primeiro tenho de salvar os meus amigos na fábrica de gelatónio deles. Saudações, Netwebáticas, bem-vindo a mais um episódio de Ratchet & Clank, uma dimensão à parte. Desta vez estamos a jogar com a Rivets e com o Clank. Portanto podem lá ver o WoW. Está uma bocana que é diferente. Acho que isto não dá nenhum poder. Vou seguir a partir disto. growl vó? Resumente. Resumente apertação... Resumente... a dar, por exemplo, e estamos, realmente, andar mais cerca. Exip游endo. Sacar ouverte. Ok Ok é diferente Acho que tem aquela cena de Agora vamos lá então Eu estou bem a mesma por cima do meu esconderijo Já há algum tempo que não vinha tão longe Há muito ácido do Pântano Entre este sítio e a fábrica de gelatónia dos mortes Aqueles escaravelhos não parecem Têm problemas com a água ácida do Pântano Os escaravelosos, sim É por isso que vou montar um Assim que me conseguir aproximar Não era isto que tinha na minha conta Da última vez Ah, isso é porque adicionei a conta Do nosso Amigo Comum Na Cidade Nefários Ok Ok é adicionado as duas As duas cenas Portanto Ratchet e Derivate Comprar enquanto podes Amor Já fizeste esse melhoramento E aí Sim É É É É É É É É O que é isso? não 1, 2, 3, ok Ok Por isso é interessante O que é a vida? A gente tenta um riscado Não está bom somente Não estou bem E aí E o último escaravelógeo foi para aquela fenda, ou lá o que é Muito bem, esportalhão Que sítio é este? Eu, ah, não posso, dimensional? Talvez seja um sintoma da destruição do dimensionador Quem é o Maynard, o robô auxiliar dos mortos? Deve ter passado pela fenda de alguma forma Ok, temos aqui o robôzinho E agora? Não, não, não me escondas! Bater no mínimo Ora viva! Apanhei-se! Uma forma diferente de gameplay Não faz um Maynard! Apanhei-se! 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 Vamos lá dentro. 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 Como é que morri? Próxima paragem, escondimento. Só estamos a arranjar forma de baixar a ponte. É custada cá! Anda! Para! Veste o quê? Agora uma bombaça? Aquela é ela, mãe! Ah! Olá! Tu realmente és um corruptor bem grande! Espero que tenhas munições suficientes. Não há mais inimigos por perto. Não há mais inimigos por perto. Obrigada pela ajuda. Cadás forma de lá chegar? Caso não tenhas esquecido do nosso sistema, primeiro tens de pisar as fechaduras do céu para lá chegar. Desculpa! Não podes baixar a ponte daqui! O Segredo Bones está abrigindo a manivela e então o mais é um problema para mim! Há! 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 Hum, deixe-me pensar nisso. Quando a gente está conseguindo a vida de uma direção, eu estava com a tanta prioridade. Estava com o de uma direção que você quer que você tenha veja uma direção, você pode me ajudar com seus inimigos? É uma direção, se você ainda não pudesse. Se você não está, eu perdi-me. Eu nunca estou. Eu nunca estivesse. Eu nunca estou. Agora vamos baixar a ponta. Obrigado River, tínhamos acabado de fechar os teus esconderijos quando estes batidos apareciam. Não te preocupes com os teus esconderijos de estar tudo tal como deixaste. Então, ponte? A sério? Tio. 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 Por que você está tanto em confiar em mim? Olha, os robôs não são bem a minha série. Principalmente quando estão a destruir a minha galáxia. Eu não estou. Tentava ajudar o Ratchet a encontrar os outros Lombaxers. Vamos ver a verdade em breve. Assim que te analisar a ti e ao infobô te encontrar na cidade de Nefários. Agora é seguro. Isto é extremamente desnecessário. Um Lombax? Oh! Pronto! Então, estavas a ser sincero. Como te tenho dito. Repetidamente. O teu Nefários é muito parecido com o meu. Malvado como ele também. E aquele Lombax? Sei que pode parecer absurdo, mas... Tu achas que é o teu sócio adimensional? Ou algo parecido? Olha, o que quer que se esteja a passar aqui, nós tratamos disto. Nós? Pensava que os robôs não eram a tua cena. Todos, só... A maioria. Sabes? Como o Imperador, os seus estúpidos seguidores, os piratas. Mas... Pois... Eu também percebo a ironia. Oh! Peço desculpa. Não quis cheira... Tu? Sentes-te mal? Apesar de eu ter acabado de ver... O teu... Diário cerebral? Aqui... Hum... Hum... Uh... Ah! Ah! Certo! Ah! O que é que é que é isso? Não, não deixa reclanques de semana. E agora? Vamos! O que é isso? Ok. Tente atingir o estabilizador de voo. Está atingindo o estabilizador de voo. Ok. Ouch. O que é isso? Estão por partes. O que é isso? Ah, a energia da reserva. Já quase recuperou o estabilizador de voo. Maravilhoso! O que? Não? Tu não vais fugir de mim. Ah, é isso? Isto é por partes. Temos de mudar de tática A recorrer a explosivos anfímios Atira o que quiseres Tu não vais fugir de mim Quero te salvar um parafusos Um parafusos Não chego ao estabilizador de voo Se não saltar para as costas daquela coisa 1 Let's go, let's go Estou esquecendo isso Não vais escapar ao abraço mortífero do Emperador Estás bem parafusos? Estás bem parafusos? Obrigado Pois, bem, ainda temos alguns assuntos por tratar E agora podemos ajudar os mortos que estão presos no que quer que seja aquilo Já agora Que tal eu arranjar-te um amplificador de sinal para repararmos esse teu comunicador Isso seria Maravilhoso Não é tão emocionante quanto o que vamos encontrar neste infobô Mas está lá perto Até aqui conseguir ir para a plataforma onde estávamos Até aqui conseguir ir para a plataforma onde estávamos Ok, não entrar, certo Posso dar uma vista de olhos? Tenho alguma experiência com anomalias dimensionais Eu... estava... Olha a vez, entrou Saudações, bem-vindo Como é que entraste aqui? Onde é exatamente... Aqui? Oh, não sabes? Bem... Eu também não Parece ser um espaço entre dimensões Mas pode não ser nada Pode ser uma fissura entrópica e cascata Que em breve transformará todo o universo numa informe sopa O tempo dirá Oh... Oh céus Bem, eu sou o Clank Por favor, deixa-me chamar Pois, sim, o Clank Eu sou o prefeta cósmico-omni-vidente do setor interdimensional 2255 fase Omega Mas pode chamar-me Gary Gary Cá está, Clank Antigo robô de guerra Associou-se a um Lombax Tornou-se herói Bom para ti Uh... Uh... Amigo do meu pai Estou a ver Do teu... pai? Se calhar era mesmo de ti que eu estava à espera Queres ajudar-me a reparar as dimensões? Sabes reparar as dimensões? E porquê que há cópias de mim por todo o lado? São as tuas possibilidades A chave para reparar esta anomalia Mas, primeiro, pega naquela esfera Deve ser isto não? Isto é uma esfera ascensora Reduz a gravidade de qualquer objeto em que toque Parece que as tuas possibilidades estão a impedir a anomalia de colapsar São parecidas contigo É assim que interpretas a dimensionalidade Mas, como podes ver Estão perdidas Se as conseguires guiar até ao Meta Terminal adiante Vais começar a reparar esta anomalia Agora, entra no Meta Terminal Estarás mais perto De reparar esta anomalia dimensional Ok Sinto As coisas lentamente a começar a fazer sentido Em termos dimensões Vamos buscar esta baliza Uma esfera de rapidez Essa vai porto a mexer Hum Aposto que, com mais velocidade Ultrapassava aquela barreira facilmente Tanto bem, enfim Sem sargasso, Gary E pois a vale Tenho estado a estudar os arquivos Que são o maior repositório de conhecimento dimensional que já vi Semana Às Não Tempo Não Tempo Não Tempo Não Aquele dispositivo talvez redirecione as minhas possibilidades Deve haver uma forma de o ativar Será que com mais velocidade as minhas possibilidades chegam ao outro lado? O que é isso? Eu vou enfrentar. Eu vou fazer o valor. Será que com mais velocidade as minhas possibilidades chegam ao outro lado? Como é que é que é isso? Será que com mais velocidade as minhas possibilidades chegam ao outro lado? O que é isso? O que é isso? Será que com mais velocidade as minhas possibilidades chegam ao outro lado? O que é isso? 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 Um relishmo dimensional! Whee! Ok. Uh... Então eu disse, houve morte, tu a morte e o morte deviam esconder a limonada antes que a morte apareça. Uau! Salvaste-os! Como é que fizeste isso? Eu... não sei bem. Riffet! Como é que vai isso? Olha quem é ela! O tempo deve ter parado. Gajos! A minha ida à cidade de Nefários correu mesmo mal. Deitava-me da minha nave e eu... Podes deixá-la aqui com a velha morte. Bem, assumindo que trouxeste aquela peça que eu te pedi, hm? Vou deixar esta velharia impecável. Riffet! A nave está pronta e à tua espera! Muito bem, parafusos. Deve-te um amplificador de sinal. E para isso, temos de ir ao Zurkis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo em cima, Maynard? Estrela para aратa e a machinear nas costas na chegada da galáxia. Estrelaaas! O que é isso? Não entendem à primeira! Acerta-lhes repetidamente com o ricochete! Força! Tu sabes que queres! Que certeza que cobraste cheiro! Voltaste! Ok. Ok, e ficamos então aqui neste episódio, portanto, salvamos esta dimensão, este buraco de tempo, com o Gary, acho que é assim que ele se chamava, e tivemos um boss, a nave é então daquele piloto no Fireworks, e agora que arranjamos a nave, temos a possibilidade de ir a vários destinos, portanto possivelmente iremos ter com o Ratchet, é isso que poderá acontecer. Vamos então ver o que é que acontece no próximo episódio, por isso não se esqueçam de subscrever e de portar com os teus amigos, estamos a jogar em John Ratchet & Clank, uma dimensão à parte e o jogo está muito bom. Fiquem então por aí, e vemo-nos então no próximo episódio desta grande série aqui no canal do NetWeb System. Fiquem bem e arrasem!